Música Coisa boa não demora, esse venda vai me fazer embora Aita, sopa do bicho que eu, a China toque toque Se acompanha o pacote do motoque O pé pro mato desse nome toque Ele é minha família no Tik Tok Ele é meu, Kass hiv mata de toque O primeiro encontro tá bim de que eu porque é flor Oh, mandala do bicho alas Mandala do bicho alas Tega lhe papara, lhe explica Pra gati, pra gata, eita Eu vou se denar, eita Essa miúda não escuta Essa miúda não ouve Essa miúda não escuta Manda, essa miúda não ouve Que esquenta, esquenta, quei Que esquenta, esquenta, quei Que esquenta, mana, mana Che, sem direita, eita Manda, não, pide, quei Manda, não, pide, quei Fala baixo Che, mana, mana Primeiro quando ela baixa Essa miúda me chamou Mas não tem nada aí meu DJ Tá trabalha, tá trabalha Tá trabalha, aí tá trabalha Ai, ta lendo ai, soma Gente fresco da tecnicas Nós estamos no sol de trabalhar Meu líder, ta lendo mexer, ta lendo mexer Ta lendo mexer, ta lendo mexer Vou tantas frutas Ai, ai, tipo assim Vamos lá, ele já tá Faz em braço Acha na toki toki, se acompanha o pacote do motoki O pé pro mazudi se não me toque Ele é minha família no tik toki Ele é melhor que a somata de toki Primeiro em gosto da pinta e me toque Mandala do bicho, girl 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 E você, mauro de DJ Mamula, com tanta fruta Só escolha a banana Che bom Da lendo a pau Che bom Da lendo a pau Santas Produções Boa noite